Bom, mas o nosso Celso Cardoso tá cabreiro com o Corinthians, né Celso? O jogo inteiro você desceu a lenha porque o Corinthians não agradou. Que partida pífia do timão! Atlético-NNC 2, Corinthians 0, hein Celso? Foi uma partida horrível do Corinthians, uma das piores sob o comando do Vitor Pereira. O que surpreende justamente porque o Corinthians tinha jogadores com qualidade. Ele conseguiu resultados melhores com uma equipe totalmente emendada do que hoje. O Willian muito abaixo do que a gente pode esperar. O Iroberto abaixo, o Roger Guedes abaixo. O Adson entrou no segundo tempo até que botou um pouco de fogo no jogo. Depois caiu de produção, o Juliano também tentando se acertar. Enfim, foi um Corinthians muito mal hoje. Mal na marcação, tomou dois gols em bobeiras de marcação. Liberdade pro atacante. Sem, sabe, no primeiro gol faltou ali um pouco mais de atenção do Roger Guedes na cobertura e do próprio Tom e o Dudu pareceu livre por ali. E no segundo gol também o Rafael Ramos estava bem afastado do Léo Pereira, que teve toda a calma do mundo pra dominar e virar e marcar um golaço. E aí não tem nem o que fazer. O Cássio não tinha o que fazer. Então foi uma vitória justa de um time que se armou muito bem pra se defender e foi vertical quando teve a oportunidade, quando teve a bola. E um Corinthians que ficou com a bola, mas não sabia o que fazer com ela. O Corinthians produziu muito pouco do ponto de vista ofensivo. Aliás, tem sido assim nos últimos jogos. É uma equipe que finaliza muito pouco, mas que muitas vezes consegue o resultado. Hoje foi uma noite infeliz, nada deu certo. O Corinthians vai ter que suar sangue pra conseguir a classificação em Itaquera. O que serve de alento pro torcedor corintiano? Aqui em Itaquera o Corinthians costuma ser muito forte. Em 22 jogos tomou só oito gols. Tem um aproveitamento fantástico. 14 vitórias. Então é um time que costuma se dar muito bem jogando em seus domínios. Só que uma coisa é você jogar em seu estádio em condições normais. Outra coisa é você entrar com a obrigação de fazer 2x0. Dois gols pelo menos pra levar a decisão pros pênaltis. Portanto, a situação do Corinthians na Copa do Brasil ficou delicada. Impossível não. Já viu o Corinthians reverter situações como essa. Mas muito delicada.